Abertura 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 Hoje nossa Aldeias Altas completa 59 anos de emancipação cultural. E mais do que comemorar simplesmente uma data ou um ato político, queremos comemorar a garra do nosso povo. A força que nossa gente tem e a história que está sendo escrita a cada dia por todos os moradores e visitantes que dão a sua contribuição para o desenvolvimento da nossa terra, a terra de inúmeros talentos que tem como espelho principal nosso conterrâneo e poeta cantador das matas do Jatobá, Antônio Gonçalves Dias. Aldeias altas, terra de verdes matas e águas abundantes. Terra da cana de açúcar, que em seus campos fazem girar as engrenagens do desenvolvimento e da prosperidade da nossa gente. Aldeias altas, que em suas ruas reine a paz, que em suas casas prevaleça o amor, que em suas escolas cresça o jovem capaz e que em seu povo não falte alegria e candor. Parabéns Aldeias altas. Esta é uma homenagem de Adriano Loura, DT Publicidades, para nossa querida cidade.